Eu vou ali, o que eu fiz? Eu joguei o peso para cá, para carregar ele para cá, entendeu? Porque aí eu quero mais força ainda, se eu vou direto para cá, as vezes o peso vai aqui, mas não vai aqui, porque minha intenção é aqui, então as vezes eu estou aqui, eu piso, pisei, o meu peso veio, voltou, deu um dia que voltou, aí vai pesar.